bom dia meu povo aqui é o pós um plantio com a graça de deus para que deus nos proteja sempre pessoal mais uma vez estamos aqui com vocês graças a deus que deus nos abençoe aí pessoal nosso dia aí que deus aí abençoe o dia de todos vocês aí com muito amor e paz hoje pessoal nós vamos estar falando aí é sobre estarquia a frutífera que nós vamos estar fazendo o processo de estarquia é a pitomba muitos amigos aí perguntaram se era possível fazer a estarquia da pitomba e é possível vou provar hoje que isso é possível germenei o engalho ali deu certo vou estar passando para vocês aí esse passo aí todinho mas antes desse vídeo começar vou te pedir logo para tu se inscrever aqui embaixo deixar teu joinha e compartilhar com as tuas amizades pessoal então se você quer saber esse processo aí se é bom como é vem comigo e acompanha o resto do vídeo voltando aqui gente ó como vocês podem ver aí já está tudo germinado tem um amigo nosso aí no canal aí que perguntou a mim se o galho da pitomba podia se fazer a estarquia e eu respondi a ele que eu não sabia porque eu não tinha feito aí decidi aí eu fiz como vocês podem ver já está tudo germinado aí ó ó vocês estão vendo se vocês for reparar aqui por trás tem uma araçá que também está tudo germinado seu galho esse galho aqui gente é abacate porém eu ainda não tive resultado com ele mas como vocês podem ver a pitomba aí nós já tivemos um resultado excelente está toda brotando e esse galho aqui gente se vocês for reparar assim no próximo ano quando eu tivesse toda recuperar ela já produzido é bem legal gente é esse processo de estarquia porque é depois de um ano ela já começa a produzir se você tá tá hidratando botando uns é torta de mamona farinha de osso você alimentar ela bem você em um ano você consegue até conseguir uns frutos e esse processo é muito bom muito divertido aí sempre está respondido a pergunta do amigo aí consegue tive certeza que ele vai ter sucesso e como vocês podem ver aqui dentro gente é só a areia essa mesma coisa dessa areia aqui que você tá vendo no chão vocês estão vendo essa areia vocês pegam assim a areia gente ó só a areia dessa areia aqui mesmo você tem um ótimo resultado por quê porque essa areia gente ela é rica em vários nutrientes tá entendendo se vocês pegam essa areia aqui e utilizar vocês tenham bastante sucesso e o resultado disso aqui como vocês estão vendo aqui ó isso é maravilhoso isso é de deus e é isso que eu gosto de fazer e esse canal aqui gente é para quem gosta de plantação quem é securão mesmo que todo dia que nós temos vídeo e eu não quero saber de nada não é vídeo mesmo que eu gosto de fazer vídeo eu nasci para isso mesmo fazer vídeo sobre como eu mais gosto que é o plantio e aí está aí o resultado aí do do amigo aí e como vocês podem ver nós temos um araçá ali por trás que também está toda germinada e nós vamos tratar dela aí bem aí cuidar pela da felicidade aí a gente aí e tá produzindo uns frutos adequados e como vocês estão vendo aí no tempo de troca nós vamos fazer a troca do balde mas está muito longe o que é que nós vamos fazer depois nós vamos adubar essa terra para essa terra se misturar com outros nutrientes e gerar raiz aí dentro e outro vídeo eu vou estar passando aí como ensinar como nós vamos fazer para tirar daqui é muito simples e é isso aí gente o vídeo de hoje foi isso aqui espero que vocês tenham gostado é possível sim fazer aí pitomba e araçá por estaquia e o vídeo de hoje foi isso aí gente vou ficando por aqui espera aí que vocês tenham gostado se vocês tiver gostado aí ó dá um joinha aí para ajudar o canal eu tô sempre aqui trazendo vídeo todo dia para vocês amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo canal fiquem com Deus tchau tchau tchau